Aleluia! Levantem as suas mãos para os céus e glorifiquem o Senhor. Aliás, eu até gostaria de convidar os amigos que estão aí nos carros, os irmãos, a saírem dos seus carros esta noite. Aleluia! Porque se você estiver doente, quando você tomar essa chuva, Jesus vai lhe curar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aos irmãos que estão lá no cantinho, estou vendo gente até lá perto do segundo quarteirão, lá nas beiras, nos prédios. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, a vir até aqui pertinho e sentir o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, louvar a Deus. Eu estou vendo o povo aqui falando línguas estranhas, glorificando o nome de Jesus, sentindo o gozo e a presença de Deus. Glorifique ao Senhor! Levante a mão agora! e glorifique o nome de Jesus! Louvado seja a Deus! Aleluia! Nós não somos feitos de farinha seca, glória a Deus! Nós estamos aqui adorando o nome de Jesus! Desde quando que uma chuvinha vai impedir nós, de nós glorificarmos a Deus? Amém? Nunca! Aleluia! Nunca nos impedirá! Aqui está essa manifestação, essa manifestação de fé, de convicção. Aleluia! Levarei comigo, desta noite, um dos quadros mais belos que ficarão afixados na minha mente, diante dessa manifestação de fé desse povo de Maringá. Maringá, não vou esquecer de você! Aleluia! Povo de Deus, jamais me esquecerei, desta noite, quando vejo esta multidão, debaixo desta chuva torrencial, glorificando e exaltando aquele que vive! Aquele que vive! Aquele que vive! Aquele que vive! Aleluia! Glória a Deus! Se vocês ouvirem um glu, glu, glu aqui, é o microfone que está encharcado, mas nós estamos aqui cheios do gozo da presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu, antes de trazer a mensagem, eu gostaria, nesta noite, de expressar minhas sinceras gratidões, minha sincera gratidão, a este homem que está aqui atrás de mim, pastor João Barbosa de Macedo, ao irmão Darli Menezes, ao irmão Josias, ao presbitério, aos obreiros da Igreja Assembleia de Deus, pelo apoio que nos foi prestado e todo o apoio necessário para a realização desta cruzada. Quero agradecer a mocidade que se uniu a este trabalho e transformou a sua confraternização de mocidade numa festa espiritual aqui esta noite. Eu quero agradecer de coração. Quero agradecer também os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, que fecharam as suas portas e vieram aqui se unir a nós para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todos os dias eles estiveram aqui conosco. Irmãos da Igreja Batista, que estão aí no meio, glória a Deus! Eu quero agradecer, agradecer os irmãos da Igreja Metodista, das igrejas tradicionais, os irmãos da Igreja Missionária e todas as outras demais igrejas do Evangelho Quadrangular, os irmãos do Brasil para Cristo, os irmãos de todas as denominações aqui da cidade. Deus os abençoe. Eu levo os irmãos aqui dentro do meu coração, lembrando com muita saudade de uma das maiores festas que eu pude presenciar, porque eu vejo na expressão de cada um dos irmãos a convicção e a fé, aleluia! O gozo e a esperança, o brilho celeste no rosto de cada um dos senhores. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quero agradecer também os senhores moradores desses prédios vizinhos aqui, que nos toleraram durante esses dias, mas tenho certeza que eles jamais se esquecerão que Deus falou em suas vidas através destas mensagens que nós trouxemos, porque a única coisa que fizemos foi trazer a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer o proprietário do restaurante aqui, a Abrazão, que gentilmente nos cedeu uma parte da luz para que pudéssemos realizar alguns trabalhos paralelos. Nosso muito obrigado ao Senhor Gerente, muito obrigado aos amigos, aos irmãos, que de uma forma ou outra se empenharam para a realização desse trabalho. Deus os abençoe grandemente. Eu estou vendo esse homem aqui do meu lado, acho que ele quer falar alguma coisa, eu vou entregar a ele, hein? Para a Bíblia? Não, irmão Macedo, eu vou entregar aqui, irmão, parece que o irmão deseja falar alguma coisa. Pela Bíblia não precisa. Eu quero endossar as palavras do ilustre professor e pastor de Casa Takayama. As graças nuvens se dividem em gotas para beneficiar a terra que produz o alimento que dá vida. Assim é esse sentimento grande e imenso de Deus dividido para o ser humano que se chama fé. Fé que a chuva fria não consegue amainar de uma noite como esta. Quando comparecemos aqui para glorificar o nome do Senhor e dizer que Cristo é vivo, e porque ele é vivo é que aqui estamos para proclamar o seu nome e o seu poder bem alto. Reforço os agradecimentos que Takayama aqui já expressou. E reforço mais uma vez porque Takayama amanhã viaja, mas nós permanecemos aqui e se já tínhamos o coração, o interesse e o desejo de servir bem esta cidade e esta gente. Isso multiplicou agora. Quando vemos esta fé e este apoio que tivemos aqui de tantas pessoas que para não cometer um lapso, um erro, não menciono aqui. mas Deus sabe da nossa gratidão e havemos de corresponder com as nossas ações, com os nossos atos e com as nossas obrigações. Tantas quantas vezes a população, o comércio, as autoridades de nós dependerem. E eles terão no testemunho da nossa fé nesta noite a confiança de que Deus responderá a nossas orações para beneficiar esta cidade abençoando. Fica aqui do fundo da minha alma e do meu coração numa palavra sincera, pura, a nossa gratidão a todos. Muito obrigado, irmão Macedo. Pode deixar, pode deixar molhar. Já está acostumado comigo a tomar chuva na minha vida. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer também. Eu sei que estou esquecendo alguns nomes. Há muita gente aqui que nos ajudou grandemente. Quero agradecer a sua excelência, doutor Saíd, excelentíssimo senhor prefeito desta cidade. Quero agradecer os cantores que estão aqui comigo, irmão Mara Lima, irmão Júnior, olha só, parece um franguinho molhado. Agradecer o irmão Percy, cantor Álvaro Tito, a todos os irmãos que estão aqui empenhados nesse trabalho. aos irmãos que estão na parte de monitoria e de segurança, nosso muito obrigado. Essa festa marcará a minha vida. Até a noite de ontem faltavam apenas trinta pessoas para completarem mil decisões. Mil decisões. Aleluia! Glórias a Deus! E nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus esta noite. É evidente que eu procurarei ser breve nesta hora, mas eu não posso deixar de transmitir aqui a mensagem que Deus colocou em meu coração. Aleluia! Vocês estão ouvindo esse barulho aí, não se assustem. É o fogo do Espírito de Deus que está tomando vidas aqui. Jesus está batizando pessoas com o Espírito Santo. Aleluia! Levante a sua mão e diga glórias a Deus. Diga aleluias! Expresse nesta noite tudo aquilo que você gostaria de expressar ao grandioso Rei, Senhor do Universo, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesta hora de trazer a palavra que Deus colocou em meu coração esta noite. E a palavra que Deus colocou em meu coração esta noite para transmitir a você que está me ouvindo aí no meio da multidão ou talvez ouvindo pela janela da sacada da sua casa que resolveu desligar o seu aparelho de televisão para poder ouvir essas palavras. Deus tem uma palavra a você esta noite e a palavra de Deus é esta. Há uma pergunta de Deus a você esta noite e a pergunta é esta vai bem contigo? Deus está perguntando esta noite a cada um de nós senhoras e senhores Deus está perguntando a você dona de casa a você senhorita a você meu senhor famílias aqui presentes a você meu jovem Deus Deus está lhe perguntando vai bem contigo a resposta não é minha mas é sua nesta noite meu amigo que está aqui Deus está falando com cada um de nós esta noite com cada cidadão morador da cidade de marigá vai bem contigo responda para Deus esta hora este é o momento entre você e Deus este é o momento entre você e o nosso criador este é o momento entre você e o salvador da humanidade responda nesta noite para Deus vai bem bem contigo alabachará aleluia aleluia bom dia o profeta de Deus o homem de Deus o profeta Eliseu mandou uma mensagem aleluia para uma mulher suramita usando um dos seus companheiros está registrado no livro de reis em segundo reis capítulo 4 versículo 26 e a pergunta que Deus mandou através do homem de Deus para a mulher suramita foi esta vai bem contigo segundo reis capítulo 4 versículo 26 Deus Deus usando o seu profeta diz agora corre-lhe vai ao encontro e diz a mulher suramita vai bem contigo vai bem com teu marido vai bem com teu filho aleluia 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 Deus está perguntando esta noite a cada um dos senhores a cada uma das senhoras a cada um dos amigos vai vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, aquela mulher tsunamita respondeu, sim, vai bem, mas será que você pode dar essa resposta? eu vou ser franco, há muitas pessoas aqui presentes, há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, aleluia nós estamos vivendo, senhores pastores, senhores cantores, irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Assembleia de Deus batista, metodista, presbiteriana, cruzada, evangélico, adrangular, pentecostal, tradicional católicos, católicos romanos, Assembleia de Deus, Deus está perguntando a cada um de nós vai bem contigo, sabe porque é que ele está perguntando? porque nós estamos vivendo uma sociedade de aparências, nós mostramos no rosto algo que nós não estamos sentindo dentro de nós nós estamos vivendo uma sociedade de aparências, onde transmitimos no rosto algo que não está acontecendo dentro de nós aleluia Deus está perguntando aqui esta noite a cada um de nós, e ele exige de cada um dos senhores uma resposta porque nós estamos vivendo uma sociedade de fachada mantemos uma aparência no rosto mas ela não é o reflexo do que está acontecendo dentro de nós os homens pintam seus rostos hoje mas não refletem o que está dentro das suas almas louvado seja Deus senhoras e senhores por que estou dizendo isso? quando o profeta mandou perguntar para aquela mulher vai bem contigo a mulher tsunami disse sim vai bem mas não ia sabe por que não ia? porque naquele momento que o profeta mandou perguntar a mulher tsunami se ela ia bem vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teus filhos ela disse que ia bem mas naquele momento o filho da mulher tsunami estava no leito morto para o profeta ela respondeu vai bem mas o seu filho estava morto ali no leito aparências você sorri para a sociedade mas o seu lar está destruído a sua vida não é essa que você gostaria de levar você está vivendo uma vida terrível você procura manter as aparências sorri para todos mas você sabe que está errado dentro do seu coração você não quer admitir isso mas sabe que está errado você vive uma vida religiosa apenas na igreja na missa, no culto, na escola dominical numa igreja mas na sua casa o seu lar está destruído pela desgraça das drogas pela prostituição do seu marido pelos seus próprios problemas pela sua traição vocês já não vivem bem e Deus está perguntando vai bem contigo você está sorrindo nos seus lábios mas a sua alma está triste porque o seu filho está espiritualmente morto aleluia aleluia ela estava amargurada dentro de si ela estava angustiada dentro de si o seu filho estava morto mas na boca ela respondeu vai bem não é isso que está acontecendo hoje meus amigos os artistas riem mas nem eles têm paz no coração eu li a entrevista de um dos homens mais conhecidos no Brasil qual criança não conhece a reportagem com o senhor Renato Aragão um dos componentes dos famosos trapalhões que alegra a criançada nos domingos talvez nessa hora que nós estamos aqui ela está fazendo rir o Brasil todo e a revista Veja alguns anos atrás entrevistou o Renato Aragão e perguntou Renato você deve ser o homem mais feliz porque você faz todo mundo rir ele disse a coisa mais triste é ter que contar uma anedota rir para todo mundo quando a gente está angustiado dentro de nós mesmos o povo pensa que nós somos aquilo que aparecemos na televisão mas nós temos problemas tem problemas no meu lar tem problema e não é todo dia que eu estou disposto a rir e muitas vezes na vida particular eu sou até mal educado com as outras pessoas meus amigos esta é a sociedade que vivemos este é o mundo que enfrentamos nas fachadas parece tudo bonito mas cada lar está trazendo os seus problemas os seus conflitos as suas dificuldades as suas angústias as mortes e a pior desgraça que está vindo para as nossas gerações o senhor presidente Reagan dos Estados Unidos o homem mais poderoso o medo dele hoje já não é mais o comunismo russo o maior medo dos Estados Unidos dos grandes estadistas já não é mais as superpotências e as armas nucleares tem algo que está matando mais do que as armas nucleares o maior inimigo comum da nossa sociedade hoje meus amigos são as drogas que estão matando a nossa juventude as drogas é a negação de tudo aquilo que nós construímos é a destruição do indivíduo é a degeneração da raça humana é o ponto mais baixo onde o indivíduo pode chegar onde o moço pode ir senhores pais vai bem contigo você diz na boca que vai mas o seu filho está nas drogas a sua filha está numa prostituição legalizada e você não sabe mais aonde se apegar nesta noite o profeta de Deus está vindo aqui para falar com você aleluia 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 alguma coisa não está bem com você não é verdade é por isso que nós estamos aqui esta noite eu tenho a solução o homem de Deus tem a solução para você o homem de Deus tem a solução para você minha senhora dona de casa a pergunta de Deus usando o profeta foi esta vai bem contigo minha senhora depois se dirigiu ao seu marido vai bem com teu marido e depois perguntou vai bem com teu filho ela disse vai mas não estava o filho estava morto se eu encerrasse a minha mensagem aqui ela estaria incompleta quantos filhos estão mortos se o teu filho injeta drogas nas veias ele já está morto é um abismo sem retorno que degenera até as células humanas se as drogas tem destruído o seu lar se a cachaça tem destruído o seu coração a sua vida a sua dignidade quantas pessoas dignas que são ridicularizados pela sociedade diante da sua vida errada diante dos seus vícios talvez a sua herança talvez o seu filho a sua herança já está morta a sua herança já está desfigurada olhe para a nossa juventude de hoje muitos deles quando eu olho para os punkeys para os hippies para os darks como é a juventude de hoje eu vejo jovens se colovestindo com tachinhas no corpo raspando os seus cabelos como se fossem moicanos pintando das coisas mais ridículas vivendo uma vida de podridão meus amigos eu só posso imaginar que é a degeneração da raça humana é a negação de tudo aquilo que o homem construiu o homem não evoluiu ele está chegando aos níveis dos animais vai bem com o teu filho minha senhora você sabe que não vai porque o teu filho não existe mais hoje você teve a coragem de abortá-lo e o teu filho está morto você mãe teve a coragem de fazer algo que um animal não tem coragem de fazer sim um animal não tem coragem de repudiar a sua própria cria seja mais a pior das cadelas se você colocar a mão na ninhada de uma cadela ela vai morder você ela vai defender as suas crias mas você teve a coragem de abortar você teve a coragem de abandonar o seu próprio filho que estava no útero vai bem contigo não você teve a coragem de matar o seu filho você chama Hitler de o maior dos assassinos mas o maior assassino é a nossa sociedade moderna que permite estas coisas não ao aborto aquele seu filho hoje poderia ser um grande homem quem sabe aquele seu filho hoje poderia ser um grande líder quem sabe aquele seu filho hoje poderia ser uma pessoa destacada vai bem contigo vai bem contigo teu filho está morto você dirá pregador o que eu posso fazer hoje Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados mãe hoje Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados senhor marido você pensa que você casou com a sua mulher vai bem contigo vai bem com teu marido senhor marido você pensa que você casou com a sua esposa para fazer dela um saco de pancadas você pensa que Deus uniu homem e mulher para se apanhar e se baterem e se destruírem um ao outro não mas é a sociedade contaminada por um maldito espírito de demônios que estão sobre a terra querendo destruir a tudo e a todos mas nesta noite você vai pisar na cabeça de satanás pelo poder do sangue de Jesus aleluia 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 meus amigos é hora de nós tirarmos as máscaras de fora e começar a ter uma sincera conversa com Deus e pedir a misericórdia dele esta noite aleluia nesta noite você vai ter a coragem de sair do seu prédio e tomar esta chuva junto conosco porque nesta noite Jesus Cristo vai salvar a sua vida aleluia 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 aquela mulher e ela e ressuscita aquele homem aquele moço e Giazi foi e chegou na casa e bateu na casa bom dia senhora e o meu filho está morto e o meu filho está morto então eu vou ressuscitá-lo e o profeta o moço do profeta chegou ali Giazi a Bíblia diz que ele pegou um bordão ele tomou um bordão a Bíblia diz que ele pegou uma vara e chegou na cama onde estava o morto e a Bíblia diz que de longe ele tocou no morto dizendo levanta e sabe o que aconteceu? o moço não levantou ele perguntou da outra vez levanta morto ressuscita e sabe o que aconteceu? o moço não levantou por três vezes ele tocou naquele morto que estava ali naquela cama e o morto não ressuscitou aleluia 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 oh aleluia e naquele momento o filho Giazi voltou para o profeta Eliseu diz Eliseu o morto não ressuscitou sabe por que que Deus não usou o Giazi? porque Giazi é o tipo dessas pessoas que querem fazer a obra de Deus sem compromisso com medo de tudo com medo da sociedade com medo de magoar alguém com medo de falar a verdade eu não tenho medo de falar a verdade do ou a quem do é tem gente que é assim só toca de longe quer fazer a obra de Deus de longe não é isso que Deus quer ou somos ou não somos ou temos ou não temos ou podemos ou não podemos aleluia Eliseu teve que ir ali o próprio profeta teve que ir ali a Bíblia diz que ele chegou ali o capítulo o versículo 32 desse capítulo 6 que nós estamos lendo diz que o Eliseu entrou dentro daquela casa abriu a porta onde estava o morto fechou a porta e naquele momento ele dobrou os joelhos e começou a orar juntamente com aqueles que estavam ali levantou os braços para os céus e pediu que o Espírito da vida viesse sobre aquele morto e depois disso a Bíblia diz que o morto não vai impedir a salvação da sua vida eu quero que você venha aqui à frente nesta hora em nome de Jesus todas as pessoas que querem ter um encontro com Jesus Cristo eu quero que saiam dos lugares agora eu vou pedir alguns seguranças para apenas contornar onde estão os fios para que ninguém fique em cima dos fios de eletricidade e venha aqui receber Jesus Cristo esta noite da salvação esta noite Jesus vai completar mais de mil decisões venha para Jesus Cristo agora venha para Jesus Cristo esta noite venha aceitar Jesus como salvador de sua vida aleluia venha lá atrás você que está lá nas marquises ou na sacada dos prédios ou encostado num dos muros mas você sabe que Deus falou com você esta noite venha para Jesus venha em nome de Jesus esta noite da salvação aleluia venha venha para Jesus agora venha com a sua colega venha com a sua colega monitores trabalhem eu nunca mais vou esquecer esta cena de hoje mas eu quero você aqui eu quero que você faça parte desta festa aceitando Jesus Cristo como salvador de sua vida seja valente seja corajoso você sabe que não vai bem com você você já tem sido zombado por Satanás o seu lar é um verdadeiro inferno mas hoje você vai ter um encontro com Jesus aleluia aleluia venha oh aleluia que coisa maravilhosa venha venha oh glória a Deus aleluia aleluia oh glórias a Deus 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 é o Espírito de Deus que está tomando conta desta reunião muitos estão aqui embriagados do Espírito a glória do Senhor está aqui como no dia de Pentecoste Deus está enchendo corações batizando vidas renovando almas salvando pessoas aqui venha venha senhora venha os monitores trabalhem é um momento precioso de glória de gozo o Espírito do Senhor está batizando está salvando venha senhora venha moço venha meu amigo venha casal venha famílias inteiras venha jovem venha com seus pais vai bem contigo você sabe que não vai vem então para a frente agora aleluia aleluia levante a mão para o céu e grange digam glórias ao Senhor digam glórias a Deus digam glórias ao Senhor aleluia 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 oh glórias a Deus aleluia oh glórias a Deus aleluia venha estamos aguardando as últimas decisões esta é a noite mais linda da minha vida quando eu posso ver esta multidão aqui debaixo de chuva aceitando a Jesus Cristo como salvador de sua alma aleluia 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 falta alguém aqui venha você que está dentro do carro venha você que está aí atrás Deus tem falado com a sua vida venha há centenas de pessoas aqui aceitando Jesus falta você venha aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia nós vamos orar agora por estas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo os monitores venham rapidamente eu não sei como vocês vão tomar nome dessa gente mas que vão ter que tomar nome vão aleluia e vocês vão receber bíblias molhadas hoje mas molhadas com a água do Espírito Santo aleluia 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 venha para Jesus agora venha em nome de Jesus venha para Jesus venha venha os conselheiros rapidamente cheguem aqui a frente agora os conselheiros os monitores venham para a frente agora aleluia 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 pessoas chorando casais inteiros mas Deus está fazendo uma grande obra aqui esta noite aleluia que coisa linda meus irmãos eu nunca vi coisa igual em toda a minha vida eu nunca vi coisa igual em toda a minha vida Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui os novos convertidos aleluia 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 Obrigado.